Glória a Deus, bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida nesta manhã. Eu louvo a Deus pela sua vida. Diz o Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. Você tem um Deus que cuida de ti. Talvez você possa estar passando pelo vale, o Senhor Jesus é contigo. Talvez você esteja passando pelo deserto, o Senhor Jesus é contigo. Muitas vezes o Senhor trabalha em silêncio. Deus não está me vendo, Deus não está falando, Deus não está trabalhando na minha vida. Deus está trabalhando muitas vezes em silêncio. Aguenta firme que o Senhor Deus vai te dar vitória. Essa luta, esse deserto, esse vale não é para a tua destruição não, é para o teu crescimento. Porque o Senhor Jesus trabalha de dentro para fora. Descansa teu coração, meu amado, acalma teu coração. Como diz no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então aguenta firme que o Senhor, o teu Deus, vai te dar vitória. Descanso teu coração. O Senhor Jesus vai te abençoar. O Senhor Jesus vai abrir as portas. O Senhor Jesus vai te curar. Creia e receba. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.